Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar sobre o novo álbum de DJ Ives Que ele acabou fazendo algumas coisas e as pessoas não estão falando sobre isso O porquê será, hein? Vem entender Mas antes de ver o conteúdo, eu gostaria de mostrar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho do cantor Johan, o Doutor da Vaquejada Ele lançou esse CD recentemente em todas as plataformas digitais E eu ouvi esse CD todinho, achei super top E tem tudo para viralizar aí nesse recém Se você está à procura de um CD pra ouvir, eu super identifico aí esse novo álbum de Johan E uma das músicas que pra mim tem tudo para viralizar é a Faixa Golpe Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês Eu já desisti de amar, não vou mais me mover, não vou mais me apanhar Sorriso e quero zoar, vou beber, vou beber, vou beijar, vou beijar Eu já desisti de amar Pois é rapaziada, essa é uma das inúmeras músicas que está lá no repertório de Johan, o Doutor da Vaquejada Esse álbum que foi gravado ao vivo em Feira de Santana, na Bahia Eu gostei demais e por isso estou indicando aqui pra vocês, eu posso estar deixando o link aqui na descrição pra você ir lá e conferir Como falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar sobre o novo álbum de DJ Ives Pois é, como vocês sabem, recentemente DJ Ives acabou lançando o seu mais novo álbum Que está disponível em todas as plataformas digitais e também está aqui em seu canal no Youtube Eu mesmo particularmente, sendo sincero pra vocês, desse novo álbum que DJ Ives lançou Eu escolheria ali uma, duas ou até três músicas pra mim ouvir Mas o restante do repertório não me agradou muito E DJ Ives, na minha humilde opinião desse novo CD dele aí, ele fugiu muito da sua pegada Então pra mim, não sou muito bem Ainda mais nessa questão do repertório ali, misturando alguns elementos de funk Eu acho que ele puxou muito pro lado do funk, eu acho que essa questão aí que não me agradou Acho que aquele DJ Ives que lançou o esquema preferido e diversas outras músicas Faltou nesse novo projeto Mas fica aqui um questionamento Você gostou desse novo CD de DJ Ives? Não gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários Porém, teve algumas coisas que me chamaram super atenção nesse CD E eu não vi muito repercutir nas redes sociais E por isso resolvi mostrar aqui pra vocês E uma das primeiras coisas que eu fiquei muito surpreso e ao mesmo tempo também muito feliz quando eu vi Foi a participação de Paulinho Paixão nesse CD de DJ Ives Cara, se você não ouviu essa música, vale muito ouvir Mas daí tem algumas pessoas, acredito que no meu canal aqui é muito difícil alguém não saber Quem é Paulinho Paixão? Pra vocês que não sabem, Paulinho Paixão foi um dos maiores compositores da música nordestina Inclusive ele tem músicas na voz de inúmeros cantores, como por exemplo Léo Magalhães Tem música na voz de Xande Avião, Simone Simária, entre diversos outros cantores E uma das músicas de Paulinho Paixão que está viralizada nesse exato momento é a faixa Tchamá Tchamá Inclusive regravada por vários cantores, entre eles é Vaqueiro e Guinho Lulinha Entre diversos outros que supostamente vocês conhecem E DJ Ives foi lá e lançou essa música em um ato de, querendo ou não, homenagear Paulinho Paixão Também pra vocês que não sabem, quando em vida Paulinho Paixão ele tinha uma relação muito boa com DJ Ives Paulinho Paixão, aquele que nos deixou no ano de 2020, se eu não me engano muito bem agora No dia 3 de abril, onde na época ele acabou se envolvendo em dois acidentes E infelizmente foi fatal naquela época O caso repercutiu muito, inclusive eu trouxe vídeos aqui no canal Pra quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou um cara que eu sempre tento trazer Algumas informações sobre Paulinho Paixão, curiosidades sobre ele Porque eu sou um cara que sou muito fã dele, velho Inclusive a música Nota 10 foi uma das músicas assim que Pra mim uma das melhores, porque não tem como a gente numerar as músicas de Paulinho Paixão Ah essa é boa, essa é ótima, acho que todas as músicas dele são ótimas E acredito que Paulinho Paixão deve ter algumas músicas escritas ainda Que vale muito a pena ser revelada para o público E uma das coisas que eu gostei demais foi isso que DJ Ives acabou colocando Esse feat aí com Paulinho Paixão Na época eu vi em seus stories lá no Instagram Que ele falou que já tinha essa voz gravada lá nos seus estúdios há bastante tempo E dessa vez resolveu colocar aí no repertório Eu gostei demais, inclusive eu vou ver o nome da música aqui pra vocês Caso alguém queira ir lá pesquisar Pois é rapaziada, e o nome dessa música é 10 a 0 nela Esse feat de DJ Ives com Paulinho Paixão Então assim, uma das coisas que eu não vi muito repercutir nas redes sociais Essa é a questão e por isso eu resolvi debater aqui com vocês Mas e vocês, já tinham ouvido essa música de DJ Ives com Paulinho Paixão? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou e não gostou E a outra coisa que eu achei super interessante E digamos de passagem que digna de muitos aplausos Foi o feat dele com o cantor Nelson Nascimento Cara, quando eu vi isso eu falei Poxa, DJ Ives zerou o game, eu gostei demais Tanto DJ Ives zerou o game como Nelson Nascimento Mas essa foi minha reação na hora Por que rapaziada? Porque como todos nós sabemos Nelson Nascimento foi o cara que criou a pisadinha no início dos anos 2000 E com essa nova roupagem do piseiro de 2018 pra cá Muitas pessoas vinham questionando Cara, por que que ninguém dá oportunidade a Nelson Nascimento De aparecer aí no repertório de um grande artista E DJ Ives, visionário como ele é Resolveu gravar uma música com Nelson Nascimento Que eu achei isso super top também E isso vale muito por ter o reconhecimento, velho Com aquelas pessoas que como eu fiz no vídeo anterior falei Aquelas pessoas que vieram primeiro E querendo ou não fez com que o gênero ganhasse a popularidade de nível nacional Porque as barreiras que Nelson Nascimento rompeu naquela época Fez com que o piseiro hoje ter essa notoriedade em todo o cenário nacional E entrando em todas as casas de shows Não tendo aquela diferença Ah, o piseiro é mais pra cá se pobre O piseiro não entra nas casas das pessoas vazias Então assim, Nelson Nascimento ele quebrou muito naquela época Inclusive, entre 2010 ou 2013 Eu não me recordo bem o ano agora Ele chegou até a gravar uma música com Gustavo Lima Gravou a música Fazer Bebê Regravou no caso Então assim, Nelson Nascimento foi um cara que fez história Até hoje tem história na música nordestina E com essa nova juventude que vieram aí no piseiro Ninguém deu uma oportunidade a Nelson Nascimento E DJ Ives foi lá e resolveu gravar essa música com ele E por sinal, na minha humilde opinião Eu não sei porque eu sou fã do piseiro Eu sou fã dos cantores nordestinos Foi uma das duas músicas que eu mais gostei Nesse novo CD de DJ Ives Essa com o Paulinho Paixão E essa com o Nelson Nascimento O restante são músicas do Moçã Músicas que você ouvir na balada e tudo mais Mas eu achei que ele fugiu muito da identidade dele Espero que com os próximos álbuns aí Ele volte um pouquinho aquela pegada dele Eu acho que os CDs anteriores tinham uma sonoridade diferente A sonoridade pra mim soava melhor Não curti muito Essa é a minha realidade Essa é a realidade Exceto essas duas músicas aí A de Paulinho Paixão e a com o Nelson Nascimento Enfim, rapaziada O que é que vocês acharam desse novo repertório de DJ Ives? Se vocês gostaram, se vocês gostaram desse vídeo Falando aí dessas duas músicas que me chamaram a atenção Deixa aqui embaixo nos comentários Bom gente, lembrando a todos também Que eu vou deixar aqui na descrição O link da mais nova música de Jorrão O Doutor da Vaquejada Pra vocês ir lá e conferir Um abraço e até qualquer momento Tamo junto E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto